Olá pessoal, bem vindos a Batistenha Homestead, eu sou Joselito. Pois bem, vamos tirar um tempinho para parabenizar todas essas mulheres maravilhosas, essas guerreiras que de alguma forma fazem parte de nossas vidas. Hoje é o dia internacional da mulher, e nesses tempos em que há tanta falta de respeito, nós queremos dizer que vocês são demais mulheres guerreiras. Que esse tempo, esse dia de hoje, dia internacional da mulher, seja um dia de reflexão para que possamos ter mais respeito para com vocês, mais amor. Então, feliz dia internacional da mulher. Que Deus as abençoe, guerreiras. Obrigado.